História rodeada de mentiras e um prejuízo avaliado em 5 mil reais. Isso aqui é o nosso orçamento, praticamente mensal. O meu esposo trabalha, mas isso aqui é uma renda que ajuda muito no nosso orçamento. Preste atenção nessas imagens. O suposto golpista aparece usando uma blusa cinza e uma bermuda. Ele para na frente de uma casa azul que fica no Paranuá. Aí funciona uma loja de aluguel de carretinhas de reboque. O suspeito conversa com o funcionário e fecha um contrato de aluguel. Depois, com a ajuda do mesmo funcionário, o homem gata o reboque no carro e vai embora tranquilamente. O suspeito assinou o contrato e usou um CPF em nome de Valdemir Francelino dos Santos. Ele veio de argumento que já era um cliente antigo, né? E como o meu menino acreditou na conversa dele, falou que já tinha alugado comigo e tal. E aí o meu menino, infelizmente, caiu na lábia dele e pediu para ele assinar o documento. Ele assinou só com a assinatura desse Valdemir e botou o CPF dele. Aí, passando o tempo, a gente entrou em contato com ele, que estava demorando para devolver. E ele veio com um papinho que estava esperando o patrão pagar para ele vir devolver a carretinha. Alguns dias se passaram e um homem desapareceu. Parou de responder as mensagens, não atendeu mais as ligações e também não pagou o valor do aluguel da carretinha. Foi aí que os donos da loja começaram a desconfiar e pesquisaram o nome do cliente na internet. Não demorou muito e eles acharam uma reportagem. Segundo a matéria, o verdadeiro Valdemir, com aquele nome e aquele CPF, já tinha morrido em um acidente de trânsito em julho de 2021, em Rio Branco, no Acre. Nesse momento a gente viu que realmente a gente estava diante de um golpista, né? E aí começou a correr atrás de tudo, gravando vídeo, enviando para amigos, clientes, grupos, né? E ele voltava a entrar em contato com a gente. Mas aí agora a gente está ciente que realmente ele é um bandido e que vive dando golpe por aí, usando o nome do Valdemir. A história é rodeada de mistérios, principalmente porque não sabemos nem o nome deste homem. Mas as vítimas nos passaram alguns contatos e é possível que a gente consiga conversar com o suspeito por meio de algum desses telefones. Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. Grave seu recado agora. Este número não atendeu, mas a gente tem mais um outro telefone com o DDD62 de Goiânia. Vamos tentar. Chamada encaminhada para caixa postal. Grave seu recado agora. A polícia ainda não tem muitas informações. O que se sabe até agora é que a empresária que aparece nesta reportagem não foi a única vítima. O homem também agiu dias antes, no estado de Goiás. Através do grupo de pessoas que têm locação de carretinha, né? O meu marido conseguiu entrar nesse grupo através de um deles, colocou ele lá. E aí jogou a imagem lá no grupo e aí o pessoal começou a ver as filmagens e apareceu esse outro também, que tinha levado o golpe praticamente da mesma forma, né? Essas imagens foram gravadas em Aparecida de Goiânia. Repare no canto superior da imagem. O mesmo carro aparece estacionado em uma loja de aluguel de reboques. O homem agiu exatamente da mesma forma. Inclusive, apresentou o mesmo documento. Em seguida, foi embora, levando mais uma carretinha. Conta pra gente como é que foi essa situação. Em algum momento você desconfiou desse homem? Não, nem em nenhum momento eu desconfiei. Ele me ligou, né? Pelo telefone, avisando que ia pegar uma carretinha. Aí eu saí da loja e deixei minha esposa lá. Aí demorou pouco, ele chegou. Uma, uma e quarenta, uma e cinquenta, mais ou menos. Aí ele locou a carreta, dei dois. Esse do carro aí, renoi, dei mais outro com ele. Aí ele entregou o documento, pediu para o outro documento, entregou para minha esposa e mandou comprovado para mim pelo WhatsApp. Aí ele pegou a carretinha e foi embora. Aí depois a gente foi conferir o documento, né? Achei estranho, que ele andou rápido demais, não quis nem o varal da carretinha. Aí quando eu fui conferir o documento, eu puxei aqui no Google e vi que o documento era falso. Depois de ser procurado pelas vítimas, o homem disse que a carretinha alugada tinha sido furtada e que por isso não pagaria o valor do aluguel. Nesta mensagem, ele diz, assim que eu tiver notícias de onde está, eu te aviso. Dias depois, a vítima pergunta, você localizou a minha carreta? E ele responde, ainda não. O suspeito chegou a conversar por áudio com uma das vítimas. Aqui é o rapaz da carretinha, que alugou aí a carreta contigo. Deixa eu te falar, roubaram a carreta de mim, cara. E aí eu consegui encontrar a carreta aí agora esses dias, né? E aí a carreta, cara, você acha que tu tá participando de um grupo aí que tem um monte de gente participando? Eu gosto de reboque. E aí a tua carreta tá prendida, viu? É a vermelha que foi presa junto com o cara lá na Samambaia. Você deve saber aí mais ou menos o caminho aí. No caso, pra você ir lá recuperar a sua carreta, viu? Os crimes aconteceram entre os dias 4 e 13 deste mês. O carro que aparece nas imagens é do modelo Quid, da cor branca. A placa é QO8G49. Já as placas das carretas são RCJ 5D58 e SCM 1H86. O suspeito ainda não foi identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal e também pela Polícia Civil de Goiás.